Eu venho esse microfone hoje aqui, já que a gente já superou uma parte importante da pauta desse mês de setembro, é para justamente deixar muito claro que nós estamos em obstrução. E o motivo é muito simples. A obstrução é justamente a ferramenta regimental, dentro das regras do jogo, para a gente invocar o famoso diálogo. Prefeito Fuad, queremos ter diálogo, queremos ter voz. E a voz que a gente quer ter não é simplesmente de falar de apoios incondicionais, como se agora o piloto é automático, o que vier ordenado da Alfonso Pena 1212 vão cumprir. Isso é uma tolice. Cada um dos parlamentares aqui tem o dever de discutir, de debater, de se posicionar, de ter argumentos em prol de qualquer pauta dessa cidade, independente dela qual for. Mas o que a gente vê hoje é a ausência de diálogo orientado, de fato, por aqueles que baixam a cabeça para a prefeitura e aqueles que questionam a prefeitura. Aqueles que trazem pautas que, muitas vezes, não são fáceis para se decidir. Uma delas, inclusive, é a questão do aeroporto Carlos Prats. O prefeito Fuad participou de uma reunião onde apenas vereadores que se manifestaram em prol do aeroporto, que eram da base, foram, entre aspas, ouvidos. Se é que foram ouvidos mesmo, às vezes, vereador Irlamelo, foi só um jogo de cena para falar que houve debate, mas não houve debate. Até agora, a população do Padre Eustáquio não foi, de fato, ouvida, porque a leitura que fazemos é, espera que esse negócio vai esfriar, depois a gente trata disso lá na frente. E nós estamos lutando em prol de uma questão muito importante para a cidade, que é a manutenção do aeroporto Carlos Prats. Vereador Fernando Luiz foi lá comigo, viu a importância que é. Vereador Jorge Santos esteve em uma reunião importante comigo também, viu a importância que é. Mas todos os outros 20 vereadores que assinaram juntos o manifesto sabem a importância que é, e o silêncio da prefeitura quer dizer, eu não quero discutir isso, porque, certamente, já tenho tratado com outras pessoas que sabem, Deus lá, quem são, e vamos esperar isso esfriar. Nós não vamos deixar esfriar, o assunto não vai sair de pauta, porque ele é importante para a cidade. Então, prefeito Fuad, entenda que, por pior que seja, vamos sentar na mesa. Sabe por quê? Eu sou 100% de acordo com o que o senhor defendia há pouco mais de um ano atrás com relação a essa matéria. Quem mudou foi o senhor. Quem está mudando tudo é o senhor. Agora, você estava lá fazendo asseno para o PT, para o Rogério Correia? O Rogério Correia, nesse final de semana, o Pedro foi lá, o Pedralva também, já falaram que ele é o pré-candidato do partido. E daí? Faz parte? Faz parte? Mas, Fuad, essa pauta é do senhor ou é do Rogério Correia? Porque o Rogério Correia é que eu vi em audiências públicas lá atrás, na Câmara Federal, fazendo discurso para o fechamento do aeroporto. Agora, Fuad, você vai embarcar nessa? Você não vai escutar mais ninguém? Você acha que, simplesmente, a gente vai deixar esse negócio correr solto? Isso é um absurdo. E tem mais. Tem outras pautas muito importantes da cidade que o senhor está segurando, por meio da sua equipe. A questão da perturbação sonora, os limites de pressão sonora, a sociedade civil organizada já colocou proposta na mesa. Vereador Jorge Santos, cadê o andamento do projeto de lei que foi proposto? Não anda. O pessoal que faz produção, que tem produtos de origem animal, fábricas de linguiça, por exemplo, e outros tipos de derivados de produtos de origem animal, querem o SIM dentro de Belo Horizonte, o sistema de inspeção municipal. Não anda. Todas as pautas que nós estamos trazendo para essa cidade não andam. E, depois, a gente vai falar aqui de diálogo. Se o senhor espera, na verdade, 40 vereadores, 41 aqui, que vão dar amém para o senhor incondicionalmente, saiba que não vai ser assim. Então, vamos sentar na mesa e conversar o que Belo Horizonte realmente precisa, e não de ficar de fingindo de bobo, esperando o tempo passar. Nós não vamos deixar o tempo passar sem ter o real diálogo. Obrigado, presidente.